É que a galera é o peça Olha a marcarna entre o dia Jóia boa de futebol Não pode ver uma loura Pinto cabelo de novo Pede grana pra coroa Se a mina dança funk Montando um hit de fundo Ela diz para a novinha Que essa linha é que me curta Você é rico Aprender a conversar Pois tem homem que é tempo Não conte mulher vulgar Imagina que te leva naquela reunião Você solta uma gira O melhor xinga um palavrão O homem gosta de mulher Que briga se xinga O homem gosta de mulher Que fala duas línguas E na boca de mulher Quando o nome é de aluguel E o pé se cabelo Não tem mulher feita Vagateu, ela te leva O que essa mina é Namorada de aluguel Dinheiro de poxão Dinheiro de papel Então o que essa mina é Namorada de aluguel A grana acabou Foi tudo pro peleleu Então o que essa mina é Namorada de aluguel A mina tá ao pé Pacharel e motel Então o que essa mina é Namorada de aluguel Entre no regime Cuidado com que cê fome Entra numa academia Pra malhar o abdômen É só que da maquiagem Tem que ser natural Sem roupa Pela tia Tem que ser sensual Uma roupa muito curta Tira o chave da mulher Cê não pode parecer Que é uma mina qualquer Não se mete com o canga Não se mete com a minha vida Foi jurada Tá mais feio Tira uma mulher carinha Sabe cantar? Sabe cantar? Nada a ele Ele te dá o que quiser Mesmo o carro do ano Você finge que não quer Homem é assim mesmo Quando ganha confiança Vai ter um bom investimento Você leva que é herança E assim vai se vitória Vai ser um bom Vai ter um bom investimento Que não vai faltar em fim Você paga tudo Ela te leva pro céu Então o que essa mina é Namorada de aluguel Dinheiro de bóxico Dinheiro de papel Então o que essa mina é Namorada de aluguel A grana acabou Foi tudo Foi beléle Então o que essa mina é Namorada de aluguel A mina da aula é bacharel e motel Então o que essa mina é Namorada de aluguel Vai ter um bom, vai ter um bom Amorada de aluguel Ela só perde dinheiro